Olá a todos e bem-vindos de volta ao meu canal! E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma caixa que é muito diferente Na minha opinião é só possível conseguir a caixa completa usando um truque Que eu vou ensinar vocês Precisa muito trabalho e muito tempo Vocês podem ser certos que vocês vão ver Então a caixa que eu estou falando é essa Deixe-me trazer esse objeto aqui Então, esses são os pontos de caixa Então, esses pontos eu tento muitas vezes Deixando toda a caixa, toda a caminho Em alguns níveis de campos fora E eu nunca consegui ir mais Eu não sei se o nível é esse nível 7 Mas o que acontece é que Esse tipo de ponto Cada vez que está no campo, no chão Se não custa 1 minuto para vanish Isso auto-collecta e adiciona a sua score Então, você tem menos de 1 minuto para mergir E a próxima, depois de 1 minuto, também será auto-collectada Então, isso é por isso que é tão difícil de conseguir Eu tenho alguns desses pontos aqui Eu vou desbublar e mostrar para vocês Então, vejam uma olhada no chão Vocês vão ver que depois de 1 minuto Está no chão, vai desbublar Então, vamos esperar 5 segundos E aí Então, aqui nós temos Está começando a 45h30 E vai se torcer E quando se torna 30 de novo 44h30 vai se auto-collectar Deixe-me primeiro tocar Então, como vocês podem ver Esse é o nível 6 E eu nunca consegui passar o nível 11 De esses pontos de chão Então, em menos de 20 segundos Vai desbublar Desculpe, senhor Eu preciso mostrar isso para todos E quando está no primeiro lugar Vai ser collectado Não tem problema Como eu disse, vocês Eu tenho mais deles E... Bem... E... Bem... Acabou que Foi mais do que 1 minuto Foi sempre 1 minuto Ah, lá está Ele foi Foi só Out-collectou Então, é 1 minuto E... 50 segundos 2 minuto Então... Antes de mostrar Para vocês Toda a chão Eu vou mostrar Como conseguir Você precisa fazer 2 tipos de trabalho Para conseguir Então, vamos começar Com a primeira Que é Oceano E a segunda Que vai ser O Trinity Dome Então A primeira coisa Que você precisa fazer É A primeira coisa E... A primeira coisa E... Você vai ter A primeira coisa A primeira coisa A primeira coisa Então, vamos fazer isso Então, pessoal O que você precisa fazer Depois de ter A primeira coisa É A primeira coisa É A primeira coisa A primeira coisa Eu recomendo Usar Esse espaço É o mais fácil Para mim Então... Só para que vocês Sabem Toda uma hora E seis minutos Há um Existe No campo Há um objeto Dentro Do Oceano E esses objetos Podem ser O Tanzanite Podem ser O Lv. 3 Ou Podem ser O nest O Tanzanite E também O ponto Lv. 6 Às vezes Lv. 7 Então O que eu recomendo Para vocês Dois É assim Depois de terminar O campo Você abriu dois espaços Que vão ser Filled Depois Então Vocês podem ver Que Não tem espaço Então Para certeza Há objetos E Esperamos Os pontos Objetos Então Eu abriu Um 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 São Um 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 porque é fácil pôr elas e fazer espaço, ou senão você vai precisar vender algo. Então eu vou pôr um coração e tocar o oceano. Nós temos um ponto, vamos ver outro. Temos um ponto mais alto, então deixa eu mover agora. Tiz-Hertz também aqui. E nós vamos pretender que erguem as grandes apelhas. Vamos esperar até o fim do campo. E dois espaços restos, então vamos pôr esses dois pontos de objeto. Aqui nós vamos. E você tem menos de um minuto para isso. Depois de um minuto, esses pontos estão vantados, eles estão adicionados para a sua score. Então vamos ver se podemos pegar um pouco mais deles. Então vamos abrir dois espaços novamente. E você já pode perguntar por quatro mais dragões. Eu tive mais de 50 dragões. Você sempre pode perguntar por quatro mais dragões, porque eles têm quatro espaços. Então agora vamos tocar esse e esse, para ver se temos mais pontos. 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 Vamos fazer a mesma coisa. E vamos pedir aos dragões para desligar eles. Eles são espaços. Vamos bubre essa ponta. Aqui está. Agora podemos ver que este dragões tem algo dentro. E este dragões tem algo dentro. Abrarem o espaço novamente. Temos mais pontos e nós temos um cohete. Nós não vamos babá-lo, então vamos pedir que os dragões saibam e babá-lo. Essa nós vamos manter dentro, então como vocês podem ver, eu tenho 4 pontos de nível 6. E eu tenho mais destes pontos, deixa eu pegar outro, só um segundo. Acabou o 5º de nível 6, então o que eu recomendo agora para vocês é... Deixe-me mover estas botas lá. É pedir que todos os dragões saibam lá, porque essa vez nós precisamos de ser mais rápido. Então, eu só ouvi que eles saibam, então ele estava full. E agora eu sugiro que vocês saibam de pôr este, este e este, para que os dragões saibam e saibam para este espaço. Como vocês podem ver, todos eles vão se mover lá. Eu também sugiro que vocês tenham alguns corpos aqui, para que vocês possam sentir o espaço que precisamos. Então, nós vamos agora mover estas botas aqui, estas botas aqui. Deixe-me tirar estas botas. E agora nós vamos botar 5 do Life Sense. E botar todas estas 5 lá. E então nós vamos merger, e tentando merger o Big Apple novamente. Então, você precisa ser muito inteligente para isso. E algumas vezes eu já estava fazendo 4 ou 5 mergers de cada level. Então, deixe-me mostrar para vocês apenas 1 level, para que vocês possam começar a treinamento. Abre 5. 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 Abre 6. Abre 6. E temos outra base para que thou ameça. Abre 5. E agora nós podemos arrab제ar as ruas. Deixe-me mover estas botas. Abre 1. Abre 5. Abre 6. Então você continuar fazendo isso. Abre 5. Abre 5. Abre 5. Abre 5. Isso é a única forma em que eu sei. que é possível chegar esses pontos no último nível. Eu já tentei em outros em outros lugares, fora do campo, e eu nunca consegui chegar até agora. Então, deixa eu mostrar para vocês como chegar os pontos baixos. Então, para os pontos baixos você precisa primeiro preparar o campo, você também precisa sentir tudo, e você precisa ter algumas das Essências de vida, e eu quero dizer muitas deles, porque você vai precisar de misturar muito rapidamente o espaço, e eu tenho em ambos os lados. Então, o pão que eu vou usar é o oposto do Big Apples, então se eu vou fazer a baixa aqui, eu vou abrir essas para misturar o campo o tempo rápido possível, as dragões de arrastar, e trazer os pontos nesse lugar, o mesmo que o outro, e se as minhas apelas se fossem nesse lado, eu vou abrir esses fios lá, e fazer lá a baixa. Então, para conseguir os pontos baixos, o único jeito é usar o trinitrum, dom, e é muito difícil conseguir os pontos baixos, porque você precisa ter a conta com a sorte, então, às vezes, o trinitrum, quando está no campo, ele expõe algumas caixas e, se não me engano, um Pile of Breaches, e também os pontos baixos, mas você precisa de atenção, para que você possa ver quando ele expõe os pontos baixos, e seja bem rápido para enganar o campo, pedir os dragões de arrastar, e o arrastar, você também tem menos de um minuto para fazer isso, então eu não sei se você vai poder gravar, porque, como eu disse, isso requer, uh, lucro e tempo disponível, então, deixa eu abrir um espaço para conseguir esses trinitrum domes. Então, eu também vou gerar essas caixas aqui, para que eu possa deixar esses trinitrum domes lá, e quando eu preciso de mergê-los, eu tento de mergê-los lá e voltar. Então, deixa eu abrir o espaço, e também, você precisa prestar atenção, porque o trinitrum domo pode ser arrastado por elipse, então, os dragões vão tentar tentar seguir o campo, e você precisa de atenção, para que você possa deixar um espaço aberto para que os objetos possam spawn. Então, vamos abrir um espaço aberto. E ainda precisamos mais espaço, então eu vou deixar esse espaço aqui, e cada vez que os dragões derramam algo lá, eu vou vender, ou algo assim. Então, eu vou pedir para ele derramar o lixo lá, e como vocês podem ver, está trazendo um espaço aberto, e coisas assim. Nós precisamos continuar vendendo, e continuar movendo todos os objetos. Eu vou abrir todos esses objetos, porque eu tenho muitos deles, e eu quero manter o espaço aberto. Então, eu vou abrir e mudar para o lado, mas eu não preciso, eu vou continuar aberto. Então, eu vou abrir isso, eu espero que eles saibam algo, mas, mas, eu vou colocar eles lá, vai levar um tempo até que eles façam isso. Então, eu vou continuar assistindo, se algo expõe, eu vou começar a gravar o tempo rápido possível. Então, nós só temos um. Nós precisamos de ser muito rápido. Acid dragons to harvest, é rápido. E pretendo de merge. Wait for the drop, nós precisamos de ser rápido. Eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava dormindo. E, finalmente, wow, isso levou, eu acho, talvez uma hora para isso acontecer, as odds são muito boas. Para isso, eu posso dizer isso. Então, nós temos esse ponto lá. Então, eu não sei se nós conseguiremos conseguir mais baixos disso, ou sempre vai ser aquele. Se eu não me engano, eu não me lembro qual é esse, eu vou ver. Então, eu estou pensando em fazer, talvez, quatro ou seis mais desses, para elevar as odds de conseguir isso. Eu tenho oito do Boro C, e eu sei que, quando nós conseguimos os pontos, é muito difícil, para o spawn, e eu acho que, eu acho, seis orbs. E, finalmente, esse ponto. Ok, pessoal, então, como eu disse alguns segundos atrás, eu fiz quatro mais de Trinidad Dome. Aqui eles estão, e eu quero corrigir algumas informações. Então, o Trinidad Dome, ele expõe orbs e pontos. Então, os tipos de orbs que eles expõem são os puros, eles expõem um monte, eles expõem um monte, eles expõem um monte, eles expõem um nível 2, e, às vezes, eles expõem um nível 3. Esses dois são os que eles expõem mais, e depois eles expõem pontos, e os pontos que eles expõem eles expõem um nível 2, 3, 4, e 5. Eu passei um monte de horas esperando até que ele expõe o nível 1, mas eu nunca consegui conseguir isso, infelizmente. E, sobre o risco de spawn, com 8 domes, eu recebi um spawn em cada 2 minutos, 1-2 minutos, e, como eu disse, most of the times são orbs, e, então, ele expõe alguns dos verdes, se eu não me engano, é o nível 3, e um pouco do nível 2, e apenas um dos 4, e, se eu não me engano, 4 do nível 3, 5. Então, é realmente difícil, eu já me engano de esperar o nível 1, eu acho que não é possível conseguir então, deixa eu ir agora e mostrar pra vocês toda a culpa que eu tenho, então, como eu disse, eu ainda estou perdendo o nível 1, ou, talvez, vamos esperar um pouco, para que eu possa mostrar pra vocês como funciona essa farm. Então, como vocês podem ver, eu tenho todos os domes aqui, e eu também tenho alguns dos orbs aqui, e, as soon as um dos pontos expõe, eu vou trazer e usar a árvore, então, eu posso fazer aqui, trazer as árvore para este lado, aqui, para que seja mais fácil de... para... para tentar mensagem de mergem, deixa eu só abrir, eu não sei muito do local, oh, eu não sei que eu abriu tudo toda a sacmação, deixa eu sentir isso, Então, eu já corrigiou tudo, então, quando um ponto se expõe, você pode trazer isso aqui, ou talvez esse ponto aqui, então é mais fácil de cobrá-lo. E o que você precisa fazer é esperar até você conseguir todos os pontos que precisam e mergem, para que você possa conseguir o chame. Vamos esperar para um arb, ou qualquer pontos, ou qualquer coisa que se expõe aqui, e então eu vou pretendo que é um ponto que precisamos. Então, eu vou continuar movendo isso, eu vou continuar harvesting for chest, e coisas assim, como vocês sabem. E as soon as algo se expõe, eu vou pretendo que é um ponto, ou não. Só para mostrar para vocês, como rápido você precisa estar, você precisa fazer isso em menos de 1 minuto, porque o ponto se expõe e vai ser colocado para o score, como vocês já sabem. não sei se vai ser rápido, porque eu estava fora do camp, então vamos fazer isso com o arb, as é o que nós queríamos. Então eu simplesmente levava lá, eu pedia-as-o para o E está cheio, então eu tento mergulhar Eu pergunto até que eles filmem tudo Aqui está, eles apenas filmam o espaço E então eu venho aqui e vou voar Então você pode manter o ponto e se você tiver 5 deles Ou se você não precisa de 5 deles, apenas 3 Você pode fazer a técnica de mergulhar Desculpe Então agora vamos ver a toda a cadeia E falar sobre isso Então galera, aqui está a cadeia Estamos perdendo apenas um ponto de cadeia Que é o nível 1, é uma blu Vocês vão ver, eu vou mostrar a cadeia Então aqui temos todos eles Deixe-me mostrar mais perto Essa é a verde, começando com a verde É o nível 2, o nível 3 E então 4, 5, 6 É o que você recebe no dom E antes disso, todos esses Você pode receber do dom E desses 6 e por cima Você pode receber do oceano do botão E esses dois, o verde e o elo Ambos podem ser expulsados Do oceano do botão Do oceano do botão E então você começa a fazer os mergulhar E vai mais longe na cadeia Esse é meu favorito Parece que os desenvolvedores fizeram um monte de trabalho E o último É esse Parece muito Esse ponto aqui Parece que os desenvolvedores não fizeram tanto E se vocês estão me perguntando Eu tento misturar o último De novo, eu fiz três deles E tento misturar, mas eles não misturam Eles só mantêm assim Então, deixa eu pegar outro Que eu tenho que pode ser expulsado E abrir Para mostrar para vocês Toda a cadeia Então, vamos ver O azul é o que eu disse Que eu nunca fui conseguir Eu passei muito tempo Muitas horas esperando E ele nunca apareceu Quando você misturar alguns pontos Eles podem fazer um subproduto E o subproduto é sempre Um segundo O mesmo Ou um segundo Nunca abaixo Então, esse é o nível 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que eu disse para vocês que é muito provavelmente com o último E o 11 Esse é o que eu gosto mais Que a minha opinião deveria ser o último Como vocês podem ver O nível 12 e 13 Então, o nível 13 E o nível 9 é muito provavelmente Com a cor e também o design Com a cor e também o design Eles ambos têm um pouco Um outro Triângulo Então, o nível 13 Eu não vejo nenhum outro O nível 5 tem um Mas na mesma maneira Então, o último O nível 13 O nível 15 Ele diz Os pontos mais bonitos Ever Eu não encontro O que você pode conseguir Mas, além dos pontos, os pontos, na minha opinião, não significam nada Então, eles deveriam ter, se eu não me engano, eu li sobre o wiki, que quando foi nível em cima de 5, todos eles foram considerados maravilhosos Então, eu não sei se você estava conseguindo algo, mas isso mudou em algum momento do jogo E, since we have 3 of the level 13, I'm going just to open one of it This one is going to be out collected after 1 minute in 50 seconds And we can get one of these and open so you guys can see it Let me open now And here you are, level 13 It also takes a minute and 50 seconds This guy wants to look at it This girl, sorry The Terra Dragon Kit So, let's wait until it's auto-collected And let me also ask you guys, if you like this video, hit the like button If you want to support me, subscribe And hit that bell, so you know when the next video is coming up Mr. Floppy wants to watch it But don't be in the front Let's see if it's going to give us any message No, nothing much, just that It just auto-collects And don't say anything, don't give anything So, it's nice for collectors, like me I do like to collect all the objects And I still missing the first one If you guys know that it's possible to get the first one Please post in the comments, help me to get it I am a little bit crazy about that As I told you, I spent hours waiting for the Trinity Dome to spawn it And it didn't spawn So, I'm not sure I'm going to probably ask the developers in the help game If there is a way If the Trinity Dome does spawn, but it's a lower rate So, if it does spawn, I'm going to tell you guys In probably another video, just to let you know So, guys, I hope you have enjoyed it And see you guys in the next video